Fala galerinha do canal, a gente tá aqui com a Chica Eu quero ver vocês saberem qual é o vídeo de hoje Deixa nos comentários Slime, meu Já tem a ver aqui Mostra Deixa eu tirar um pedaço pra você É bem legal quando Tá aqui Agora tá mais um pouquinho Aí chega Agora eu que tô com a pequenininha Aí vamos Olha, gente, isso Olha, gente Olha, gente Tô fazendo o que aqui? Tô fazendo o que aqui? Eu amo slime Minha coisa favorita E olha, gente, tem uma coisa que eu tô nem entusse Yuri Eu também não sei Ela vai trazer ali Enquanto isso eu vou usar as sliders Olha isso Olha o tamanho dessas sliders Não dá de fazer bolha, eu acho Então, gente Eita Não parou o vídeo Chegamos, tem uma ajuda aqui É a boneca De cabelo mole É muito cara Nossa É muito cara E é da cozinha Bom trabalho pra você Um pouquinho Agora eu fiquei com muito pouco, né? Agora sim Olha, gente, é muito bom te pegar Você tá com mais grande? Não tô Ai, tem uma sujeira Sujeira Sujeira? É Vamos limpar o boneco Olha, slime Vamos ver se não tem sujeira alguma Ai, vó, tá sujeira Eu tenho que limpar mais aqui É, vai É Fale, pode Estamos cheio de coisa aqui, né? Por que que você trouxe a boneca? Ela ajudei em alguma coisa? Eu tenho que me pedir que ela Sua filha Eu trouxe outras? Eu trouxe mais seis? Não, não Eu trouxe mais tudo? Não é que eu trago elas? Não Olha Ai, que gosmenta É gosmenta, só que pelo menos não gruda, né? O que meu pai odeia Meu pai odeia quando o slime gruda É só como vai ficando velha Então a sua vai ficando velha A minha também E aí logo, logo Já vou morrer Olha isso Olha isso Ah, que bom Ah, eu preciso respirar Porque ela está tomada Meu Deus Chegou você deixando o seu rosto Eu posso estar com a máscara Ainda Já vou tirar Eu também estou Ai, que agonia É bom te pegar nessa slime Não dá, não consigo Não dá Tá, tira Não, não bota Porque vai ter germe Na nossa rosto Vai ser Seu, ele para Você vai gostar do slime? Sim Vamos 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 fazer a história do slime Eu era uma slime Eu era uma slime Cuidado aqui Não É a minha Eu Eu era uma slime Ai, não Ai, não Ai, não Ai, não Ai, não Oi, papai Tá com sujeira minha Não Eu sou a parte A parte Tá com sujeira minha Não, tá Ô, papai Ô, pai Que filha Ô, papai Como a gente tem slime Eu posso brincar com a minha amiga Aninha Ela é uma slime também? É Tem certeza? Tem Então pode Não, não Não tem pouca parte Nada Nada Oi, aninha Oi Oi, aninha Tá tão pequenininha Não gosta de condomín São pra mim Ninguém Ninguém Mente comigo Papai Papai Eu quero comida Me leva pro Pet Shop Você é mais lá Que não Ele é o Pet Shop É o Mc Don't Ah, Mc Don't Me leva pro Pet Shop Sim, Pet Shop Vamos comer Pet Shop Pet Shop? Já O que você quer no Pet Shop? Ele não Não sabe falar direito Eu posso Olha um animalzinho Aqui, ó Não pode falar Ele não consegue falar direito Ele é uma criança ainda Então ele não consegue falar direito Olha aqui, ó, um cachorrinho O cachorrinho invadiu nossa casa Eles tão comendo Ah, tão comendo Eles tão se beijando Parece que eles tão se beijando Não, chega Olha como é que o pai come Então Olha Aqui é a comida, né? Amiga Amiga, vamos pular Vamos pular Vamos pular Vamos puder Vamos puder Vamos pular Aqui, gente Agora ficou melhor. Vamos fazer uma história? Não. Está aqui. Pode estar fazendo uma história? Olha essa slime. Eu coloquei slime na tela. Não, Chica. Gruda na tela. Não tenho. Tá, Chica. Deu, deu. Tá aqui. Não, 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 não. Nossa, é muito boa de mexer, né, Chica? Olha o meu superpoder. Chica, olha o meu superpoder que sai da mão. Vamos fazer uma historinha aqui sentada? Que aí você me conheceu e eu tinha o mesmo poder de você. E ele não podia ter nessa cidade ninguém para ter o poder falecido. Tá bom? Não. Ah, por quê? Olha que legal. Joga aqui. Joga, joga. Meu Deus do céu. Ela me caiu no chão. Não caiu, caiu na minha roupa. Isso caiu no chão aí, ó. Não, caiu. Não pode sopar. Isso caiu no chão. Ah, o que que tem? Ainda está limpa. Dá para brincar. Mas ela está surta que ela não pode brincar. Vamos deixar ela moldada. Tem que esperar um pouquinho para ela moldar, sabe? Eu não vou. Eu gosto de ficar mexendo. Gosta agora? Você nunca gosta. Meu Deus, uma sujeirinha aqui. Olha quem fala que não faz mal sujeira. Olha quem faz mal sujeirinha aqui. Nossa, é muito bom. Você gosta de slime. Cara, eu vou depois comer que eu vou mandar o vídeo. Calma, não estou escorregadinha. Amor, não está escorregadinha. Vou apertar tudo. Vou apertar tudo. Ô, gente. O que você está fazendo? Ele está com estrelas. O que é o quê? Ai, que bom de ver. Deixa eu tomar uma escala, assim. Eu também vou. Nossa, está me assustou. Tá louca? E aí, gostar do slime? Ô, Yuri, bota tudo aqui. Bota tudo aqui que eu vou te mostrar uma coisa. Por favor. Nossa, ela é preta. Posso sentar? Pode. Tem que ser forte. Não é igual a minha outra, sabe? Que pode perder bastante. Mas perda. Isso não cai. Mas na mesma hora a gente vai, ó. Bota aqui. Vem e bota aqui. Tem que ser com o dedo. Ah, deu peido já? Você viu que ela deu peido? Ah, ela deu bastante. Agora vamos brincar de novo. Vou pegar. Ah, não, mas a gente acha que se dá assim que é mais bom. É, vamos. Vamos fazer. Faz aqui na câmera, ó. Tá pegando. Ih, o slime tá pegando. Tá aqui. Tira isso. Eu gosto de jogar essa parte. Uau. Yuri. Tem que despedaçar. Olha, por que a gente despedaça? Por que a gente não tá... Estica a água que vem quando ela estica. Olha, tem que ser devagarzinho, né? Eu tô indo devagarzinho. Eu vou quebrar. Nossa. Eu já tô chegando bem longe. Continua. Eu vou sair da mesa. Epa. Faltam dois minutos pra acabar o vídeo. Esse vai ser o negócio final. Uau. 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 Continua. Não, não, não. Pá. Peguei. Despedaçou? Despedaçou. Não, mas ela foi bastante. Ixi. E o melhor que você fez. Pega, pega. E vai me pegando aí. Não, vamos levar ela pra mesa. Ela foi bastante. Não, não deu. Que... Gondor. Olha isso. Rádio, vamos ficar mais aqui. Tá, gente. Vamos brincar. Vamos brincar. Minhas armas. Esticar tudo. No pano, acho que é gruda. No pano, gruda. No pano, gruda. Viu, Yuri? Foi tudo a sua. Viu? Tem que ser no plástico, que no plástico não gruda. Nessa toalha aí não gruda, ó. Ó. Que gruda. O telefone da avó, Yuri. Não gruda, não gruda. Ó. Tem que ser no plástico. Junto é tudo. Mas é muito bom de mexer. Sim. Vamos fazer aqui junto? Mas, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fui. Amém? Obrigado.